Agora vamos falar da Drogal, gente! É a nossa farmácia, é Drogal! Chama no zap, precisou a Drogal? Tá aí, gente! Além da farmácia 24 horas, além do atendimento excelente, você tem em toda a rede Drogal, a Drogal ainda tem essa possibilidade. Chama no zap, 0800-347-0000. 0800-347-0000. Você vai ligar, pode ligar, ligação gratuita, você liga, tem uma atendente para justamente fazer, atender o seu pedido e você vai ter a possibilidade de receber na sua casa o produto que você está necessitando. Gostou? Ligação gratuita. Olha lá, que bacana! Compre pelo WhatsApp 0800-347-0000. Rede de farmácias Drogal! Essa é Piracicabana, é nossa! De Piracicaba para o mundo, Drogal! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.